Boa noite, o Isansungo Manga Bumbote está a começar o Magazine das Boas Gentes Cabindensas. Hoje é dia 4 de fevereiro e as celebrações em torno desta efeméride estarão em destaque no seu simbote. Fique em nossa companhia e vai conhecer melhor as belas terras do maiô. A indústria é um dos setores que mais implementa o crescimento econômico de qualquer sociedade. Em Cabinda, cresce o número de indústrias, como é o caso da cerâmica do Sassazau. A província de Cabinda continua a apostar no desenvolvimento da indústria para diversificar a economia e reduzir as importações. A cerâmica de Sassazau é uma das unidades que trabalha neste sentido. Aqui, a produção visa tornar mais acessíveis os materiais de construção e impulsionar este setor vital para a reconstrução nacional. Agora que as máquinas já estão em funcionamento, acredito que o primeiro semestre não vai terminar sem nós pormos o produto a favor das nossas populações. Como coordenador, estou muito alegre mesmo de ver essas máquinas a funcionar, porque eu sei já que brevemente vai ser inaugurada esta fábrica. Com a sua entrada em funcionamento, a cerâmica vai produzir diariamente cerca de 70 mil telhas e 20 mil tijolos. Este é um dos ganhos que os guerreiros de fevereiro nos proporcionou. Na mesma vertente, está a melhoria na assistência médica e medicamentosa nos centros médicos de toda a província. A grande procura por cuidados médicos no Hospital Central continua a preocupar a direção desta unidade. A população tem que ir primeiro ao posto médico ou ao centro de saúde e lá onde eles vão atender, se o caso for para transferir para o hospital provincial, então eles fazem uma guia de evacuação para o hospital provincial. Embora os centros de saúde periféricos já estejam à altura, muitos populares continuam a afluir à principal unidade de saúde da província. Nós já avisamos os coronadores do bairro para apelar no povo, para começar a vir, para consultar aqui. Os centros de saúde dos bairros Lombo-Lombo, Chueca, Prima de Maio, Povo Grande e outros já dispõem de equipamentos modernos, medicamentos e profissionais capacitados. A nossa população sai satisfeita do nosso centro após o atendimento. Não temos questões de queixas sobre essa casa. O atendimento está muito bom. Tem muitas enfermeiras a atender. Não demoramos muito. O governo investiu também em unidades móveis já em funcionamento. Algumas destas unidades apoiam as áreas populacionais que ainda não beneficiaram de infraestruturas sanitárias. Eles já trabalharam mesmo. Eu também, como estive doente, já vim aqui para me atender, para fazer tratamento. Só na cidade de Cabinda existem 11 centros de saúde e 26 postos médicos. Com trabalho e rigor, estamos a avançar rumo ao desenvolvimento. A festa do CAM 2010 já terminou, mas fica connosco o sentimento do dever cumprido. Agora, resta fazer o balanço. A província de Cabinda trabalhou afincadamente para o êxito do CAM 2010. As pessoas que cá estiveram saíram satisfeitas e não se queixaram pelas condições que aqui encontraram. Hoje, os cabindenses podem orgulhar-se dos ganhos obtidos. Um aeroporto melhor equipado. Um serviço de transportes. Comunicações mais fiáveis. Uma melhor rede hoteleira. E muito mais empregos. Essa unidade hoteleira é uma nova que surge. É um ganho muito grande para a província de Cabinda, que também conseguiu mostrar ao mundo aquilo que pode fazer em termos de hoteleira. Está sendo muito bom e uma nova experiência que gostou de viver. E com a ajuda dos nossos profissionais estão aqui. Estamos a aprender muita coisa. A primeira é que eu devo agradecer. Cabinda está de parabéns. O desporto, e particularmente o futebol, é um dos principais beneficiários. Além do imponente e majestoso Estádio Nacional do Chiazi, o evento permitiu a reabilitação do Estádio do TAF e relançou a paixão pela modalidade. Tendo em conta que temos duas equipas a nível da província que já vão fazer parte do Gira Bola 2010, nós consideramos que foram grandes ganhos a realização do CAN 2010 a nível de Cabinda. E agora que temos dois campos e mais os campos auxiliares, estamos muito bem agora. A aldeia do Chiazi saiu do anonimato e conheceu um grande crescimento. Os seus habitantes orgulham-se pelo estádio, por uma melhor estrada e por mais iluminação pública. Eu tenho certeza que o ano 2010 para o Chiazi é um Chiazi do futuro, é um Chiazi moderno, é um Chiazi que vai apresentar o melhor postal dessa região de Cabinda. Vai ser um Chiazi de muito turismo, porque o que está sendo feito hoje no Chiazi é formidável. 4 de fevereiro de 1961, uma data marcada pela bravura e coragem de um punhado de homens que nos abriu as portas da liberdade. Os cabindenses renderam a merecida homenagem. O 4 de fevereiro, certamente, sei a data que todos nós, combatentes, que pegamos a gatana, onde foi mesmo a grilha. Celebra-se hoje o 49º aniversário do início da Luta Armada de Libertação Nacional. Um marco importante no combate ao invasor colonialista rumo à independência política. Nesta data do 4 de fevereiro, alguns patriotas pegaram armas, canhangulos, machados e todos os objetos necessários, foram atacar as cadeias para libertar os políticos que lá estavam encarcerados, que se culminou a 11 de novembro de 1975. A vitória é externa! A vitória é externa! A vitória é externa! A vitória é externa! Em Cabinda, o bairro 4 de fevereiro é um dos símbolos de homenagem aos nossos heróis. Já é vantajoso na província ter um bairro com esse nome, graças a Deus, porque também é o começo da Luta Armada da Libertação. Há uma situação que houvesse mais lugares, não é? Para além do bairro 4 de fevereiro que há aqui, escolas com as designações, monumentos e sítios turísticos. A negação à humilhação, ao conformismo e à repressão marcaram a nossa história contra a escravatura e a opressão portuguesa. As mulheres participam nesta data e lutaram junto ao homem e colaboraram em tudo que foi feito para libertar este país. Para nós, a nova geração que está vindo agora é muito importante e sabemos as datas do nosso país. Evidentemente, é uma data que deve ser encarada com uma certa responsabilidade, porque muitos lutaram para nós, que para hoje estamos da maneira como estamos livres. Hoje, 49 anos depois, Angola luta para melhorar a vida do seu povo, para desenvolver e, através do trabalho abnegado, construir o bem-estar para todos. Os cabindenses honram o seu passado e, sob a memória dos heróis de 4 de fevereiro, trabalham com ética, rigor e muita responsabilidade. A presente edição do seu Magazine Simbote chegou ao fim. Agradeço o calor especial da vossa companhia e desejo a todos uma noite repousada. Sia Lá no Bulbote! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.